Yo 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 Ya ya Yo 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 Ya ya Yo 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 Ya ya Pintindo tchaco pro lai Pintindo tchaco pro lai Pintindo tchaco pro lai Pintindo tchaco pro lai A bolsa do tchaco É pra tanto pra gostosa que tem a mistura Juntou pra que rola, valeu que eu sou do que vai ser você Juntou puxar a pro lai Pintindo tchaco 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 pro lai Brulá, 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 brulá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha lá, o verbo é a coelha, a verbo é a risco de ver E nessa noite que ela morreu, não tava bem lá Olha lá, o verbo é a coelha, a verbo é a risco de ver E o verbo é a risco de ver, no índio, no índio, vai ser pra mim Que não for a ração do vestido, que sou o rio do que eu quero explicar Olha lá, o verbo é a risco de ver, no índio, no índio, vai ser pra mim E seca como o coelha, o verbo é a risco de ver, no índio, vai ser pra mim Eu sei o que eu quero explicar, sim Olha a risco de ver, olha a risco de ver, olha a risco de ver Olha a risco de ver, olha a risco de ver, olha a risco de ver Olha a risco de ver, olha a risco de ver Bueno, mi gente, todo está a bailar Comenzando suavecito, con la mano, palante, palante Palante, palante, paliba, paliba, rollo Alante, palante, palante, paliba, palante Alante, palante, paliba, palante, paliba, pal boca Co 이야 ao like, co é a risco de ver Mual a risco de ver, vamos a risco de ver Mual a risco de ver Mual a risco de ver, xo a risco de ver Mual a risco de ver Mual a risco de ver E agora todo el mundo, a cantar conmigo Se inscreva no canal.